Olá pessoal, meu nome é Luísa e eu sou a coordenadora de ligas acadêmicas do Centro Acadêmico 13 de Abril da Faculdade de Medicina da UFMT. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso sexto encontro do Seminário de Educação Médica Mato Grossoense, um evento organizado pela nossa Faculdade de Medicina em parceria com o CAMET. Hoje nós estamos recebendo um palestrante muito especial, que é o professor doutor Vitor Evangelista de Faria Ferraz, que vai abordar a temática Atenção Psicológica e Educacional ao Estudante de Medicina em Tempos de Pandemia. Apresentando brevemente o professor Vitor, ele é graduado em Medicina e especialista em Genética Médica pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e possui mestrado e doutorado em Genética pela USP. Atualmente, ele coordena o Programa de Residência em Genética Médica pelo Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. Dando um breve recadinho, todos os inscritos com 75% de presença receberão certificado de 30 horas. Então, fique atento e preencha corretamente com os mesmos dados da inscrição o formulário que está disponibilizado na descrição do vídeo e será válido por 24 horas. A gente sempre posta as nossas aulas às quintas-feiras, a cada 15 dias, às 19h de Cuiabá. Então, o formulário fica valendo até sexta-feira, às 19h de Cuiabá. Bom, os recados são esses. Eu desejo a todos uma excelente aula. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição pelo Instagram, arroba camédio FMT, ou pelo nosso e-mail que você encontra na descrição desse vídeo. Boa aula! A gente participou da minha vida, acho que desde que eu era... Ele é novinha, não é? Ele está falando que ele é velho, mas ele não é, não. Eu conheci o Vitor, acho que eu nem estava na faculdade ainda, né? O Vitor conhece todo mundo, minhas primas de Ribeirão, meus amigos. Então, o Vitor faz parte da minha história. É assim, eu roubei hoje a ser moderadora, porque eu tenho uma admiração imensa por ele, pela esposa dele, pelo filho dele. Então, Vitor, eu quero te agradecer por tudo que você faz por nós, né? Minha família e pela nossa faculdade, que você já veio em vários eventos, né? Deixou as suas coisas aí na USP de Ribeirão e todos os seus afazeres para vir colaborar com a gente. Então, é uma honra para mim. Você sabe o tanto de admiração que eu tenho por você, meu amigo. Então, muito obrigada. Eu vou deixar, então, o pessoal do CAMED te apresentar e eu vou estar aqui assistindo. Muito obrigada. Tá bom, Viaca. Eu vou deixar eles apresentarem e depois eu falo. Tá. Luísa, você que vai falar? Luísa? Eu acho que não, prof. Porque me pediram só para gravar o vídeo de abertura. Mas, se precisar, pode ser. Eu deixo só receber um ok aqui da galera. Tá. É que essa organização é feita pelo Centro Acadêmico e pela direção da faculdade, junto com o Francis, que é o organizador do projeto, né? E, como eu disse, que gosta muito de lives, né? Não sei como ele não pediu ainda uma live dele, Vitor. Aqui. Não tá um blogueirinho. Camila? Bom, então, se eles não estão aí, eu vou apresentar. Bom, gente. Professor Vitor. Professor Vitor, ele é médico. Ele é da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, do Campus de Ribeirão Preto, né? Onde ele fez a sua graduação, onde ele fez a sua pós-graduação e onde ele atua como docente. Você vai falar, Camila? Tá, então eu posso apresentar. Então, hoje, o professor Vitor, ele é extremamente parceiro da Faculdade de Medicina da FMT e também de todas as discussões da genética médica e também da educação médica. Então, o professor Vitor, ele está sempre presente nos congressos da BEM, sempre nas comissões, organizando tanto o teste de progresso da região sudeste como... Você tá no teste de progresso, né, Vitor, também, né? Já tive, mas como colaborador, né? Sim, mas ele tá sempre em todos os eventos e a gente tem, assim, uma grande honra de ter essa grande amizade porque o Vitor, além de querido, é uma pessoa extremamente competente nos assuntos envolvendo genética, envolvendo a área dele, envolvendo a educação médica. Então, é muita honra que eu apresente o professor Vitor para discorrer para nós sobre como que tá a situação da saúde mental, a experiência que ele tá tendo com isso, com os alunos de medicina durante esse episódio inédito e grave, né, que tá sendo essa pandemia que, em janeiro, vai completar os casos registrados lá na China já há um ano, né? Não, janeiro não, dezembro, né? Dezembro. Dezembro. Então, professor, muito obrigada. Fique à vontade para poder apresentar. É, Bianca, em nome, acho que, assim, da organização inteira, né, então eu vou falar a Luísa, né, também, que acho que você já tem contato comigo acho que desde 2019, né, que a gente já tinha trocado algumas mensagens em função de outras participações. Queria agradecer super o convite. É uma delícia, assim, eu queria estar aí, na verdade, né, se bem que eu não sei se as coisas estão abertas, né, então... Porque, além de ser uma cidade muito legal, eu tenho um ambiente muito confortável, assim, né, porque eu tenho uma família que é muito querida para a gente aqui, né, que tem interfaces pessoais, interfaces de trabalho, né, então eu sou super grato para vocês, e até por terem proposto falar-se uma coisa que normalmente eu não falo, né, porque geneticista, comitão de geneticista, tem que falar de genética, em geral. Mas aí tem essa particularidade de uma atividade que eu sempre fui ligado de alguma forma, que eu estou coordenando agora, já há algum tempo, dentro da faculdade, de que é a atenção educacional e psicológica a estudantes, né, e que tem muito carinho por esse tema, apesar de, então, eu vou até fazer um disclaimer depois, né, assim, de que eu sou coordenador, mas eu sou médico geneticista, tá, não sou psiquiatra, eu não sou pedagogo, tá, então, isso limita algumas coisas, obviamente, né, então eu coordeno uma equipe que faz isso, então acho que na apresentação talvez fique um pouco mais claro. Eu vou ver se eu consigo fazer rápido, exatamente para ele ter algum espaço de conversa, até para ver experiências que vocês estão tendo, porque eu acho muito legal isso, elas são diferentes, né, mas algumas coisas que a gente já percebe que são comuns. Vou para apresentar agora, pode ir? Vocês estão vendo a aula ou não? Sim, Vitor, estamos vendo. Eu vou ver com duas telas, eu vou fazer uma mandracaria aqui para não perder, porque o problema do MIT é a gente não saber se está falando para ninguém, né, porque caiu a conexão ou não, né, então eu estou vendo vocês de alguma forma aqui. Então, o tema que eu acabei propondo, não sei se foi exatamente o nome esse, né, mas é atenção psicológica e pedagógica a estudantes na pandemia. Eu sou o Vitor, tá, eu sou quase tudo isso que a Mirna falou, eu sou médico, sou médico geneticista, sou professor de genética, genética médica aqui na Faculdade de Medicina, mas, essencialmente, aqui eu estou como coordenador do Centro, tá errado aqui, né, Centro de Apoio Educacional e Pedagógico da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que tem, a sigla chama CAEP, que esse ano está fazendo 30 anos, que era um ano que a gente ia comemorar um monte de coisa, e que, de certa forma, a gente teve que comemorar de uma forma bastante diferente, né, mas que eu não fico menos orgulhoso por conta disso e por conta de tudo que essa equipe fez, né. Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar, vou tentar mostrar um cenário geral, mas ficar muito centrado nas coisas que a gente fez, tá. Eu acho que ninguém tem uma coisa, eu já sabia que tudo isso ia acontecer, eu já tenho um modelo publicado de como vai fazer, né, e que a gente, então, a gente sabe por onde andar. Foi assim que aconteceu, acho que todo mundo sabe disso, né, tantos professores estão aqui, tanto os alunos e alunos. Muito bem. Então, a primeira coisa que acho que é me posicionar, que eu já me posicionei, tá. Então, eu sou médico-genestista, eu não sou psiquiatra, eu não sou pedagogo, tá. Eu coordeno um centro que tem equipes, que tem esses profissionais. Então, eu acho que isso é importante deixar claro aqui, tá. Isso aqui é onde eu trabalho, né, assim, esse é o pré-central da faculdade de medicina, o bloco de idade, quando fica as salas de aula. E aqui, esse daqui é o pré-central, e aqui atrás, o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, mais o HC Criança, que são duas unidades do parque que a gente tem de cenários, que é administrado por uma fundação local, né, que é ligada ao Hospital das Clínicas, então, tem mais uma unidade de emergência no centro, vários hospitais, mais dez unidades de programa de saúde da família. Então, eu posso dizer que é uma faculdade que tem recursos, tá certo, tem um nome, tem, e que, de repente, de uma hora para a outra, tudo isso ficou vazio, né. Essa aqui é a casinha onde fica o Centro de Apoio Educacional e Psicológico, que há 30 anos atrás era uma salinha dentro do bloco didático, né, e acabou virando uma das casas, para quem não conhece Ribeirão, era uma fazenda, e depois virou uma escola agrícola, então, nas vilas onde moravam as pessoas, depois viraram, foram conseguindo as casas que os docentes vieram, os funcionários moravam, aí, progressivamente, eles foram saindo e essas casas foram sendo utilizadas para outros fins, e a gente tem uma casa que eu acho que é um privilégio para a gente poder fazer isso lá. Até porque parte dos atendimentos é feito aqui e sai do trânsito onde os estudantes e as estudantes ficam transitando, a pessoa consegue um espaço mais reservado para poder fazer um atendimento psicológico, etc. O CAEP, então, ele está ligado diretamente à comissão de graduação da faculdade de medicina, então, responde a ela, sabe? A faculdade de medicina não é só medicina, ela tem sete cursos de graduação das profissões de saúde, depois eu vou comentar mais, o curso mais antigo é o de medicina, mas isso é importante nesse contexto porque a gente não está centrado somente na área médica, vamos dizer assim, tem a área biomédica em geral e a gente tem que dar conta desses estudantes e desses estudantes todos. E o objetivo principal é promover o acompanhamento psicológico e educacional durante a formação acadêmica, então, ele não é um centro para dar atenção focada em docentes, por exemplo, nem focada em funcionários, nem focada em residentes, sabe? Eventualmente, a gente faz intervenções nessas outras áreas, mas sempre centrado na atenção à estudante, tá? Isso a gente faz através de atividades individuais e coletivas, tanto do ponto de vista educacional quanto de saúde mental, mas especificamente na saúde mental, centrado principalmente na prevenção e promoção da saúde mental. Isso é importante porque a gente migrou de um modelo que a gente tentava fazer psicoterapia breve, que é um saco sem fundo e a gente não conseguia, a gente passou para um outro modelo de separar um grupo para fazer prevenção, de atras de estratégias para melhorar a qualidade de vida. Curta, com três sessões que deve acomodar algumas coisas, se perceber que a coisa mais complexa encaminha para um outro nível que lá no HCA tem de parte deles ou até orienta a pessoa a encontrar recursos em outros lugares. Às vezes a pessoa tem convênio, às vezes a pessoa pode usar os outros serviços que a cidade, o campus e a cidade têm. Tá? Então, só para dar esse cenário. Esse aqui é o mapa da COVID no dia 23 de março de 2020. Por que eu escolhi essa data especificamente? Eu já tinha começado a pandemia no mundo inteiro e no Brasil também. Mas essa data é a data que marca o documento da comissão de gradação falando que a gente já tem que mudar o modelo. Na verdade, a USP mandou para as aulas e esse documento veio orientando como a gente deveria se comportar. Isso foi mais ou menos uma ou duas semanas depois que a USP tinha mandado parar. E esse é o cenário de ontem. A gente vê que as cores mudaram bastante, algumas não, mas lá do Brasil mudou bastante. E o cenário que a gente tem é de número enorme de casos, número muito grande de casos, com a pandemia agora esboçando, talvez, a gente não sabe, no segundo pico. A gente está mais próximo da vacina do que a Europa está. A Europa já começou no segundo pico e a gente ainda não está começando agora. Muito bem. Esses são os dados de hoje, lá do site da Johnson Poppins. Só para a gente não esquecer que a gente ainda é o terceiro país com o número de casos. A gente voltou a cair um pouquinho porque a Índia passou, mas são quase seis milhões de casos e quase 170 mil mortes por conta da Covid. Então, não é uma brincadeira. A escala com a qual a gente está trabalhando é uma escala gigantesca. A gente nunca tinha visto uma coisa como antes. Então, isso mudou a vida de todo mundo. Não preciso contar nada para vocês, porque mudou a minha, mudou a da Bianca, mudou a de todos vocês. Mas, especificamente, na atenção ao estudante, como é que isso aconteceu? Essa é a comunicação que a comissão de graduação fez no dia 23 de março de 2020, falando que as aulas teóricas e seminários presenciais estão cancelados e deverão ser substituídos por atividades que podem ser realizadas pelo estudante à distância, mantendo-se os horários já previstos nos calendários para as mesmas. Por que eu resolvi colocar isso dessa forma? Porque isso não foi a realidade de uma boa parte das escolas médicas, das faculdades, do Brasil. Eu tenho um filho que faz federal em Uberlândia, é um outro curso, e que ele ficou sem aula o primeiro semestre inteiro. As recomendações mudaram. A USP acabou optando por manter o máximo possível com os recursos que eles tinham de EAD, que eram utilizados na maior parte das vezes nas disciplinas presenciais como coisas que eram de suporte ao presencial. Não como um fim, na verdade. Era um meio acessório. E vira de uma hora para a outra. A gente tem que se virar para terminar. Se os princípios tinham começado no presencial, a gente tem que terminar ela no EAD, que nem a gente chama EAD, no ensino remoto. Vocês imaginam como é que foi isso. Na verdade, eu gosto dessa imagem aqui, não sei se vocês já viram, porque é exatamente isso. São dois modelos. Um é que a USP mandou fazer isso. nós vamos continuar. E você se vira. Então, é isso que a gente estava fazendo. Ou tem um outro modelo, que é frente a todas essas tecnologias novas. A gente também, não sei se você já vira esse vídeo. Deixa eu só ver se eu consigo passar aqui. Acho que sim. Ele tem som, mas não é importante. Esse é um outro modelo. O outro é a universidade mandando tocar para frente e a gente ir fazendo. A outra é a gente ir frente a um modelo novo que a gente precisava construir. E se dá para ver isso. 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 Bom, eu não sei se deu pra ver, né? Deu ou não? Tá. É isso, né? A gente tem a Nostrade mandando a gente seguir, a gente tendo que lidar com uma coisa totalmente nova, né? Com um monte de gente andando, né? Então, você tem as pessoas que estão sofrendo lá com o que a gente está montando, porque a gente nem sabe fazer as coisas exatamente direito, ninguém sabe exatamente como o modelo vai, mas esse é o cenário, tá? Então, a pandemia vai mostrar pra gente algumas coisas, tá? Que vocês já devem ter ouvido falar outras vezes, alguns desafios, né? Entre eles, a adaptação que a escola tem que fazer, a adaptação que o docente tem que fazer e a adaptação que o estudante tem que fazer, esse modelo remoto que foi instituído, né? Tem que conviver com a limitação de atividades práticas, que essencialmente na área da saúde é fundamental, né? Isso, obviamente, impacta nos anos mais terminais dos cursos, né? Menos nos iniciais, mas dependendo do modelo, se for um modelo com inserção precoce, é um nó, já que isso está acontecendo. A gente tem que lidar com as condições de estudo, quer dizer, o estudante, né? E a estudante vão pra casa. Eu tenho um exemplo, por exemplo, de um curso de ciências biomédicas, que a menina tem até acesso à internet, mas ela mora na zona rural, e como o funcionário que auxilava o pai na colheita pegou covid, ela tinha que tirar uma parte do dia dela pra ir lá fazer roça, certo? E isso é o que acontece, quer dizer, o ambiente mudou completamente. Você tem que dividir o computador com as pessoas da casa, você tem que dividir o espaço, a casa continua funcionando, né? Então, são coisas que também, de certa forma, ficaram mais ou menos permanentes, né? Ou estão até agora. A gente se adaptou um pouco melhor a isso, mas são condições muito diferentes da que a gente tinha antes. Uma outra coisa é uma certa iniquidade ao acesso da tecnologia, né? Então, a USP até teve um programa de dar chip, né? Eu acho que outras escolas também fizeram isso, mas tem gente que tem condição de ter acesso, tem uma conexão que é estado suficiente pra você poder fazer IAD, tem gente que não tem, né? Isso a gente tem que modular, né? Tem coisas que a gente já tinha dificuldade no presencial, com alunos com algumas características especiais, né? E que a gente nem sabe como é que isso funciona aqui, né? Um aluno disléxico, um aluno que tem em outra situação, assim, que precisa de um diferencial. Pra muitos, a gente tem que ver que também, de certa forma, até melhorou, né? O acesso a algumas coisas. A outra coisa é tanto o adoecimento físico, né? Por conta do risco, que não é porque vocês estão em casa que isso passou, né? Porque vocês têm chance de adoecer fisicamente na pandemia quanto o adoecimento psicológico. E aí que eu acho que é o crítico, né? E que, eventualmente, a gente também tem uma corresponsabilização como escola. Por outro lado, também a gente tem oportunidades, né? Por ensino, né? Primeiro, uma modernização das práticas pedagógicas, né? Que tiveram que incluir diversas coisas, incluindo as ferramentas remotas. Então, essas universidades, essas escolas tiveram que se adaptar ou conseguir recursos pra fazer isso, né? Isso foi muito importante. Teve uma oportunidade pra capacitação docente em escala muito grande. Então, gente que tinha muita reticência em usar esse e-mail começou a perceber que ele não é tão assustador e que ele tem... Alguns recursos são muito úteis e que até você poderia usar associado ao presencial. De certa forma, um espaço pra avaliações mais formativas do que somativas, né? Muito mais voltada pro aprendizado do que simplesmente pra avaliação pra passar na disciplina, tá? Então, essas oportunidades estão acontecendo, né? Então, esse é o cenário geral. E, especificamente, no que a gente tá falando, a gente tem uma oportunidade de desenvolvimento das estratégias de apoio estudantes exatamente por conta do enfrentamento desses desafios. Então, estruturar centros que possam dar apoio pedagógico e psicológico é uma coisa muito importante. E esses centros vão ficar depois que a pandemia for embora. E eles podem ser úteis em diversas outras situações, né? Eu vou usar o CAEP como um modelo pra gente mostrar o que a gente fez. Então, não tô com uma preocupação de, vamos ver literatura, o que que diz, o que não diz, até vou mostrar algumas coisas, mas queria mostrar como a gente foi tirando, foi consertando o trilho enquanto o trem tava descendo. e o trem não tava em linha reta, né? O trem tava descendo a serra e a gente tava fazendo isso, tá? Nessa casinha do CAEP, né? Não tinha, hoje tá vazia, tá todo mundo em casa fazendo as coisas, não tá fazendo mais lá, né? O CAEP tinha programas como programa de mentoring, tem programa de aconselhamento psicológico, tem outras atividades, né? Tanto além do aconselhamento psicológico, além do mentoring, fazia orientações pedagógicas e psicopedagógicas para estudantes, faz oficinas temáticas, né? Assim, focadas em estilos de aprendizagem, para lidar com com ansiedade, mapas conceituais, tudo isso presencialmente, e também fazer apoio ao ensino e pesquisa, principalmente na área da educação médica, com os docentes que fazem isso dentro da escola e até com o próprio corpo funcional dele, tá certo? A equipe hoje já faz, né, quatro anos que é coordenada, quatro, eu vou fazer mais, cinco anos que é coordenada por mim e pela professora Maria Paula, que é professora da, da, da TO, e essa é a equipe que a gente tem hoje, né, com o pedagogo que é o Rodrigo Flauzino, uma psicopedagoga que é Cris, duas psicólogas, a Carol, que é quem está ligada mais ao atendimento individual, né, e a Gi, a Gisele Cury, que é a pessoa que está mais ligada a essas ações que são mais de prevenção, né, então são ações mais coletivas, né, e a Márcia, que é quem torna tudo isso possível, que é a super secretária maravilhosa que a gente tem e que não é só a secretária desse grupo, mas também por ser excelente e esse grupo trabalhar em outras, em outras instâncias, acaba também secretariando outros grupos como a Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, né, tá, essa equipe que a gente tem hoje, que não é uma equipe grande, com as escolas médicas, tem 10 pedagogos, né, ou serviços que são focados em saúde mental, que tem 10 psicólogos, psiquiátricos, quer dizer, essa é uma equipe relativamente reduzida para as ações que a gente quer, tá, antes era tudo assim, estava todo mundo nos mesmos locais, né, essa sala daqui é uma sala de reuniões que a gente tem nos fundos lá, lá do CAEP, né, e as atividades eram essencialmente presenciales, aí veio a COVID. Então, como é que a gente se adaptou a isso de início, né, porque enquanto os alunos estavam indo para suas casas, e os professores estavam tentando se virar para montar, para terminar suas disciplinas do semestre em um modelo que eles não conheciam direito, o CAEP também teve que se adaptar, porque os funcionários foram todos mandados para casa, né, e a gente se julgou um, um, um personagem dentro desse cenário essencial, para dar suporte numa hora que o sofrimento ia ser grande, tanto do ponto de vista pedagógico, quanto do ponto de vista psicológico, tá, então o que que mudou, por exemplo, o aconselhamento psicológico, que era presencial, a gente consultou o Conselho Federal de Psicologia, né, a gente viu que existia abertura para poder fazer teleatendimento, a gente passou com o modelo de aconselhamento por teleatendimento, que é o que a Carol tem feito até hoje, né, as mentorias que a gente tinha um programa para todos os cursos, né, então as mentorias, eu não sei se vocês sabem o que é a mentoring, vocês têm programa de mentoring, tá, mas o mentoring é uma atividade em que você, em grupos pequenos, principalmente para alunos aqui, a nossa basicamente é para aluno ingressante, aluno e aluno ingressante, ficam com um professor, o mentor, ou com um mentor, não precisa necessariamente ser professor, para conversar coisas da universidade, para acolher, para ajudar na recepção, esse modelo já foi de um ano, depois a gente, como a gente aumentou o programa para todos os alunos, que eram muitos, né, assim, todas as disciplinas, a gente fez por, a gente passou para um programa de um semestre, e por conta da pandemia a gente julgou super necessário, apesar dele ter parado de imediato, porque ele é voluntário, né, então parou, né, porque as pessoas não tinham mais adesão, mas a gente julgou muito importante manter esses programas à distância, porque ele era um bom termômetro do quanto, como as coisas estavam acontecendo, né, o vínculo com os mentores e com o que a gente chama de alunos peers, né, que são alunos veteranos que participam desse grupo, é muito forte, as coisas apareciam, os suplementos apareciam, as dificuldades apareciam, a gente podia ajudar a isso andar melhor. As orientações pedagógicas e psicopedagógicas passaram a ser feitas à distância, né, e as oficinas temáticas também começaram a ser moduladas para ser feitas à distância. Algumas dessas coisas foram feitas de imediato, outras não, e é um pouco sobre elas que eu vou mostrar para vocês o que é possível fazer, o que a gente fez, que eventualmente tem alguma experiência importante aí para passar. O apoio ao ensino e pesquisa foi feito na medida do possível, né, porque a gente estava super pressionado, principalmente no primeiro semestre, para fazer, para dar apoio para esse êxodo que teve da universidade, todo mundo indo para casa e tendo que dar suporte psicológico e pedagógico. Óbvio que o psicológico não é em escala, a gente não atende todo mundo, tá certo? Além de ter uma limitação física, vamos dizer assim, tem um psicólogo só para fazer isso, essas pessoas não estão mais lá, e elas têm outras formas de poder lidar com essas questões. A gente acabou fazendo, aqui são quatro vídeos, mas assim, eu não vou mostrar todos, quatro videozinhos que a gente liberou para a escola inteira, falando principalmente para os alunos centrados em algumas coisas, não vou mostrar não, porque acho que não tem tanto interesse. É só saber como eu passo isso. Acho que tem que passar todos, tá? Esses quatro vídeos, o primeiro estava focado em hábitos saudáveis, o segundo em cuidar do espaço de estudo, então recomendações em casa, de como você deveria preservar as coisas para estudar, como você se organizar para tanto tempo como rotina para estudos e lidar com aspectos da ansiedade que a gente achou que era muito crítico nessa hora, porque as fontes de ansiedade, os paradores eram os mais diversos possíveis, ela está à frente ao conteúdo que você não sabia direito como é que era dado, cada professor fazia de um jeito, tinha professor que punha lá o PDF e ia embora, não dava estudar, tinha professor que punha vídeo de uma hora e meia para assistir, tá certo? Como tinha gente que tinha mais experiência e fez um outro modelo, tudo isso era extremamente ansiogêneo, a gente achou que era importante ter um espaço, ter algumas orientações para isso. A gente não ficou só centrado em estudantes, ainda que também foi uma coisa que a gente lançou logo no começo, que era um tipo um flyer, lembretes do CAEP aos docentes no manejo das atividades à distância, porque o que a gente percebeu é que a estrutura da disciplina e do currículo começou a derreter, os espaços que estavam preservados, tipo áreas verdes, começaram a ser ocupados por outras coisas, professores que antes tinham que dar três vezes a aula porque era dividido em três turmas, viram uma oportunidade de juntar todo mundo para dar uma aula só e aí começa a bagunçar todos os horários e os alunos começaram a sofrer, então a gente resolveu junto com a comissão de graduação dar algumas recomendações e elas são importantes. A primeira é centrar toda a atualização pela comissão de graduação, por que isso aconteceu muito no começo? Hoje isso é menor, mas é que teve uma quantidade de informação sobre faça isso, faça aquilo, vê esse vídeo, vê esse vídeo para tentar aprender as coisas e que não virou, os vacílios estavam perdidos, então a gente resolveu ter uma orientação. A outra é ficar preocupado com a equidade, quer dizer, tem que ter flexibilidade para entender que quem está em casa pode ter dificuldades diversas em acesso de mais dificultado ou menos dificultado para as ferramentas que a gente está pondo, inclusive na hora da prova de extensão. Uma outra coisa que foi essencial foi isso daqui, a gente percebeu, isso até mais no final do começo desse, mas a gente já tinha detectado isso antes, que o mais importante era se comunicar com os estudantes, ter um canal aberto para conversar sobre as coisas que estavam acontecendo e manter esse espaço de diálogo aberto desde a gestão do curso até dentro da disciplina, que foi uma coisa que parece óbvia, mas não foi óbvia, porque na hora que você não aparece para dar aula, você só dá o vídeo para ir boa, você não tem oportunidade às vezes de extrair uma dúvida ou de atender uma ou outra pessoa para uma queixa qualquer e as pessoas naquele momento não era simplesmente a questão técnica, era uma questão de ser acolhido. Muita gente que está assim, eu estou perdido, não sei se tem alguém aqui que é do primeiro ano, mas os nossos alunos entraram em março e duas semanas depois que eles entravam no primeiro ano eles foram mandados para casa e estão em casa até hoje, eles não sabiam nem onde eles entraram. Sabe? Então, é uma situação bem difícil. Então, esse canal de comunicação com os estudantes é extremamente importante, a gente forçou muito a barra e teve muito conflito com os docentes para respeitem o calendário que estava acordado antes da pandemia. Você vai dar três vezes aula? Continua dando três vezes aula. Porque, assim, para a gente dar trabalho, para quem está seguindo o horário dá 15 vezes mais trabalho. Porque vocês sentam de manhã cedo na frente do computador e saem no final da tarde assistindo a aula, a aula, então isso precisa ser preservado. A avaliação da aprendizagem se entrou muito na questão de tarde evolutiva. A gente fica muito pouco preocupado, principalmente no começo de semestre, em ter a prova perfeita para fazer a avaliação somativa perfeita. O que a gente tinha era uma oportunidade de dar feedback, dar a avaliação formativa e aprender para fazer isso melhor, mais tarde. E sempre com muita atenção ou estresse. Isso daqui, lembra, que não é para estudante. Isso daqui a gente está falando para os professores que estão montando as coisas que a gente estava oferecendo. Essa aqui foi uma outra comunicação que a gente fez um pouquinho mais tarde, porque às vezes a gente acha que eles esquecem. Então tem atendimento aos docentes, então a gente abriu um canal no CAEP especificamente para trabalhar as dificuldades dos docentes. Isso não foi só a gente, foi em conjunto com o Centro de Desenvolvimento Docente, que é um outro centro. Então, por exemplo, tanto para capacitação no Moodle, quanto algumas questões de avaliação, a preocupação com a equidade mantida, deixar absolutamente claro qual foi a definição dos canais de comunicação, quais são as atividades e qual é o seu tempo, qualquer mudança de aula deve ser combinada e não deve ser demandada simplesmente porque o professor quer e porque tem oportunidade e ficar muito atento com o colisão de agilidades. Fundamentalmente é entender uma coisa que a gente já sabia que era problema antes, só que antes você tinha a gestão do curso para dar conta disso, quer dizer, o professor e a disciplina dele não está sozinha dentro do curso. Antes, quem tinha que falar para ele, antes ele reclamava para a Bianca, por exemplo, ou para a comissão do curso que faz a grade curricular, mas hoje eles estavam livres para ter a comunicação do jeito que eles quiserem, muitos se comportavam dessa forma, como se nada mais existisse, se vai impactar na sua aula ou não, é problema que o aluno teria que resolver com o outro professor para ver se dá para fazer. Então, a gente resolveu falar assim, olha, não crie essa demanda a mais para causar mais estresse. Especificamente da saúde mental, a Carol fez uma coisa interessante, isso daqui é um período curto que é dentro do começo que a gente estava avaliando a efetividade do que a gente estava fazendo com esse modelo de aconselhamento, que são três encontros, são quatro encontros, na verdade, você recebe o aluno pela primeira vez, faz o combinado e depois ele tem três encontros e nesses três encontros ou se resolve ou encaminha para um nível mais complexo, eventualmente ele pode até voltar e fazer mais três encontros, mas ele em si ele termina. A gente já tinha algumas coisas que foram saindo com as experiências de fora, porque mesmo nos Estados Unidos, na Europa, na América Central, já tinha gente sofrendo com isso, antes da gente sofrer, que foi uma coisa que a gente não conseguiu aprender, a gente tinha uma máquina do tempo, que nem alguém já disse, e não soube usar, a gente olhava, falava, olha, isso está acontecendo, e ninguém falava assim, vai acontecer com a gente, é bom ver, porque a gente tem chance de ter um modelo melhor, mas a gente sabe que os níveis de ansiedade, depressão e estresse em Portugal, por exemplo, tiveram um aumento significativo, por conta da pandemia, por conta do isolamento social, basicamente, não é a pandemia que estava causando isso, era o isolamento social. Aqui é um trabalho, se não me engano, esse daqui, é dos mexicanos, que depois de sete semanas de confinamento, viram que sintomas graves estavam acontecendo, estresse em quase 32%, problemas de sono 36%, ansiedade 40%, quase 6% de somatização, disfunção social quase 10% e depressão 5%, e aí uma coisa importante, existia claramente uma associação com sexo e idade, quer dizer, mulheres estavam no grupo que mais sofria, e o estudante mais jovem era também quem mais sofria, ou seja, até aqui também existiam coisas que a gente tinha que lidar olhando para essas diferenças aí de tratamento, até por conta não só do que estava acontecendo da escola para casa, como da casa na própria casa. Muito bem. Tem esse trabalhinho aqui, que é um trabalho até de estudantes, lá do curso de biomedicina do Pará, e que foram avaliar o impacto, especificamente no ensino, quais eram as preocupações, e eles falaram que eles conseguiram evoluir, que acabam tendo mais autonomia, porque o espaço remoto permitiu eles terem mais alguma autonomia, mas existiam preocupações importantes, a insegurança, por exemplo, se aquilo não era suficiente para a formação, já que a gente não era assim antes. Ele contratou um negócio e estava recebendo outro, como é que ele vai ter segurança de que isso é o que ele precisaria. Isso fora nas perdas reais, por exemplo, nos cursos de medicina, quem se formou esse ano. Então, a gente teve a colação de grau com uma perda nos estágios de sexto ano, que eles continuavam trabalhando, mas teve uma perda porque o cenário já não tinha outra coisa no C-Covid. Então, isso é uma coisa interessante para a gente discutir. Do ponto de vista do nosso atendimento, aqui você só vê que a gente atendeu nesses três meses iniciais, teve toda uma adaptação para saber como é que atendiam ou não, como é que eles acessavam o nosso serviço, mas a gente atendeu estudantes de todos os cursos, alguns mais do que outros, terapia ocupacional, nutrição mais, e a medicina com três, a fono com seis, e a medicina sendo o curso maior, esperaria até eventualmente que eles tivessem acessado mais, mas isso é histórico, a medicina teve dificuldade de acessar esses espaços, ainda não tem clareza muito do porquê. E aqui os diagnósticos mais importantes, ansiedade, transtorno de ajustamento, sintomas depressivos, e aqui particularmente preocupava a gente, porque aqui estava, ansiedade em relação ao isolamento social, está passando por um momento conturbado com questões acadêmicas e familiares geradas pelo isolamento, perda de emprego, a convivência, de novo, todo mundo junto, em espaços que até fisicamente já não eram mais para acomodar as pessoas, preocupação excessiva em relação ao contexto epidemiológico, o medo de se contaminar, e muitos problemas vindo à tona por conta da introspecção durante a quarentena, por conta do isolamento, da nossa sobrecarga, desmotivação e falta de organização em relação aos estudos e preocupação em relação à formação acadêmica. Isso aparecendo todo nesse cenário que é do aconselhamento psicológico. Não deve ser muito diferente do que os outros estão relatando, de qualquer forma. A gente teve diversas ações, aqui são algumas, então a gente teve que virtualizar tudo, então fez um encontro pedagógico virtual, que foi um espaço aberto para os docentes, para a gente discutir coisas como como adaptar o seu curso, às vezes coisas como como que você lidou com alguns aspectos, como é que você fez a avaliação, pegando experiências que a gente ouvia pelos relatos dos estudantes de que tinha uma coisa interessante lá. As oficinas, essa daqui é de organização de estudos, essa daqui é uma palestra sobre saúde mental, a gente começou a fazer algumas coisas para ter espaços, a maior parte delas, eu vou confessar, que não teve um fluxo enorme de estudantes, porque a oferta desse tipo de ação foi cavalar e você podia acessar de qualquer lugar. Eu participei de pelo menos umas cinco conferências diferentes de estudantes em rigas, não sei o que, que tinha gente do Brasil inteiro, a pessoa podia escolher exatamente o que ela fazia, aqui tinha alguma particularidade, mas aqui também sobre rotinas, estilos de aprendizagem, algumas dessas daqui a gente manteve e faz várias vezes, e a gente acredita que são úteis, e algumas delas a gente oferece mais de uma vez. o CAEP tem um canal lá no YouTube Incipiente, que a gente está colocando alguns dos vídeos que a gente produziu, então para quem tiver ou quem quiser ter acesso, é só dar um, bater uma foto desse QR Code aí, que vai poder acessar, senão é só botar a CAEP e a FMRP lá no Google, lá no YouTube, que vocês vão achar o canal. E tem vários desses vídeos, eventualmente pode ser útil para alguém. Mas aqui talvez seja uma coisa das coisas mais acho que legais que a gente teve, que foi o pacto que a gente chamou de por um semestre melhor. No final do primeiro semestre, os centros, o CAEP tem um conselho consultivo em que se indicam professores diversos que têm alguma afinidade com as práticas que a gente faz lá. isso é renovado de tempos em tempos. Parte desse grupo, circunstancialmente, estava ligado a outros centros, como desenvolvimento docente, direitos humanos, comissão de avaliação. E a gente, numa discussão que foi disparada pelo pedagogo, a gente está fazendo um monte de coisa de uma forma desarticulada, a gente precisava tentar fazer isso de uma forma mais articulada e começa a aparecer a história desse pacto por um semestre melhor, que é o que hoje rege o que a gente está fazendo. Sim, a ideia, eu acho, fantástica, mas tem muitas coisas para a gente aprimorar, mas, fundamentalmente, é falar isso, só que a pandemia vai passar, mas os laços vão ficar. Então, a gente tem que ficar atento a isso, e aí precisa ter alguns cuidados. Para quem quiser conhecer também, está o QR Code, que pode ver qual é o manifesto e tem um vídeo de apresentação desse pacto. O pacto estava fundamentado nos valores que a faculdade tem, está lá no site, tem lá no regimento, no estatuto, você já conhece o negócio, tem lá qual é a missão, qual é o valor e os valores que a escola tem, equidade, tolerância, respeito nas relações interpessoais e cooperação. Em cima desses valores, a gente fez alguns compromissos. Eu vou ler, não sei se dá para ler, então eu vou ler para vocês. Primeiro, apoiar-se mutualmente, seja estudantes, docentes ou equipe administrativa. Abrir espaço para reflexão, diálogo e troca de experiências. Favorecer uma comunicação respeitosa e qualificada. Promover as melhores práticas de ensino, avaliação e gestão acadêmica. Buscar e oferecer ajuda reconhecendo as suas necessidades e expertizes. Criar oportunidades para a aquisição e aprimoramento das competências necessárias para o cumprimento do papel que você tem dentro da comunidade de universidades, estudantes, aprendizes e profissionais e educadores. Estimular permanentemente o desenvolvimento pessoal e profissional dos membros da comunidade em todos os espaços de trabalho ou convivências presenciais ou virtuais. No que isso era diferente de outras ações? O que era diferente é que os quatro centros estavam juntos e esse compromisso foi um compromisso firmado com a administração, com a comissão de graduação, com todos os centros acadêmicos, até com a bateria que a gente fez, em que a gente assinava embaixo, que a gente tinha que promover proativamente pelo menos algumas ações nesse campo e que isso seria uma coisa que escolha em que a gente olharia de uma forma diferente. Então, isso impacta em diversas ações, coisas que não estão ligadas especificamente a estudantes. Por exemplo, agora, na volta do COVID, que a gente também fez um plano quebra-pau com os funcionários. Então, a gente abre espaço para esses funcionários conversarem, para a gente ouvir. isso por conta de outras comissões que eu estou, não do CAEP, mas essencialmente por conta disso. E o CAEP foi onde isso foi gestado, na verdade, onde essa ideia apareceu. Obviamente, que tem papéis diferentes, capacitação está dentro do lado do grupo que faz desenvolvimento docente, a gente cuida dos alunos, mas todo mundo tem ações integradas. Isso é uma coisa bem importante. Esse daqui foi um encontro que a gente fez com os alunos especificamente dentro do escopo desse impacto, em que a gente pegou todos os representantes de centros dentro dos departamentos, congregação, o que fosse, para conversar para um espaço seguro, para a gente conversar de uma forma não violenta, propositiva, que tinham tanto estudantes quanto docentes, aqui o professor Troncon, o Miguel, que é o presidente da CG, e a gente queria, por exemplo, que eles contassem um pouco para a gente sobre as repercussões que o ensino remoto teve em você como aluno e como representante de centro. E o Rodrigo, que é o nosso pedagogo, já tinha, fazia muito tempo, ele tinha essa ideia de fazer um relato gráfico dessas conversas, depois eu vou mostrar como ficou aqui no final. Então, conforme ia andando, ele fazia um relato gráfico, em que as ideias ficassem para a gente ter um documento no final, um documento visual que mostrasse todas as conversas, até piadinhas, etc. Isso daqui foi como ficou. Então, aqui, a equipe, a Gisele, a Elke, que é da Comissão de Direitos Humanos, o Rodrigo, falando sobre diálogo e debate, falando sobre reuniões para dar resolução, a questão da organização, das estruturias, todos esses temas acabaram sendo abordados lá, e isso ficou como documento. é muito legal assim. Na verdade, torna lúdico um pouco esse espaço, acho que eles gostaram bastante, além de poder falar, eles foram ouvidos, que é uma coisa importante, pela administração. É importante dizer, todos esses espaços, eu estava aqui, acho que aqui ele já tinha saído, esses espaços eram todos, em algum momento, o diretor da faculdade estava presente, ou alguém da direção, diretor ou vice. exatamente para reforçar que existe essa escuta. Uma segunda pergunta foi para contar a repercussão. Ah, não, essa aqui é a mesma, desculpe. Enfim, um exemplo de uma oficina, essa oficina foi até para o Coben esse ano, que é muito interessante, acho que está centrado nesse misto, tanto que a psicóloga que faz o atendimento individual, junto com o pedagogo, fizeram, tem essa oficina de ansiedade escolar. Ela já existia, porque a ansiedade escolar não foi inventada pelo coronavírus, então ela já existe, mas na pandemia ela tem particularidades. E aí a gente tem feito essa oficina agora com essa chancela de ir por um semestre melhor, e é bastante interessante a gente ver que as coisas aparecem, como a questão da permanência, que é muito difícil, de como é que você vai manter a sua casa, como é que você vai ficar aqui, o aluno acabou de entrar, vários cursos, teve gente que desistiu e foi embora, sabe? E a relação da ansiedade com a pandemia. A gente garantia meios virtuais em que eles tivessem a oportunidade de se expressar, para garantir a troca de experiências, a interação entre estudantes, e a oficina tinha uma duração de mais ou menos uma hora e meia, e através do Google Meet no Cobain foi através do Zoom. É interessante o que apareceu nessas oficinas, essas são as nossas internas, não são as que foram feitas lá no Cobain, algumas coisas importantes das expectativas dos estudantes. O que eles disseram? O que eles esperavam de uma oficina sobre a ansiedade? Ah, espero aprender melhor a lidar, espero aprender a lidar melhor com a ansiedade e também aprender a auxiliar pessoas a lidarem com isso. Estou com muita dificuldade de lidar com a ansiedade e ela está me prejudicando muito nos estudos. Espero aprender algo para ajudar a aliviar a ansiedade. Dicas para controlar a ansiedade em relação aos estudos. Obter recursos para detectar e enfrentar a ansiedade no dia a dia acadêmico. Essas são coisas que estavam presentes nas falas. Se a gente atingiu o objetivo ou não de acabar com isso, óbvio que não. A ansiedade faz parte da vida. Aqui você tem fatores que exageram, sabe? Você tem respostas que são muito exageradas em relação à ansiedade e tem fatores ansiogênicos que estão muito presentes agora que são fortes o suficiente para causar sofrimento. o que a gente aprendeu do primeiro semestre para o segundo? Enquanto o primeiro foi aquele que a gente estava fazendo tudo junto, a gente tem pouco retorno objetivo do que, putz, o que a gente fez e que a gente tem que aprender e aí fazer diferente. Se o pacto era pôr no semestre melhor. Uma coisa que foi legal foi que o CAEG, que é quem faz a avaliação das disciplinas, que é um outro centro, fez a avaliação das disciplinas do primeiro semestre de 2020 e quem faz essa avaliação é o CAEG, mas o estudante faz na plataforma no Moodle. Então, é uma avaliação que só os estudantes opinam. E eles fizeram um compilado de coisas que eles perceberam que nas disciplinas foram melhor avaliadas funcionar. E aí criaram algumas dicas para como se programar para o segundo semestre. Então, por exemplo, as aulas são melhores quando o roteiro é respeitado. As videoaulas eram disponibilizadas até a data prevista no roteiro, ou seja, os compromissos eram assumidos. E que os encontros online, ou seja, se você dá uma aula presencial no meio remoto, que ela seja gravada e seja disponibilizada, porque isso ajuda os alunos, por exemplo, que não conseguiram acesso ou mesmo eles a retornarem para ver dúvidas que eles tinham. E cada vídeo do aula não ultrapassa em uma hora, o ideal seria de 20 a 30 minutos. As aulas não são efetivas se são apenas em formato de slide PDF, o professor posta apenas o conteúdo no ambiente e não tem interação e são síncronos, ou seja, ele vai lá para dar a aula e não deixa gravado e nem disponibilizado. O aprendizado é otimizado quando as aulas são complementadas com outras atividades, estudo dirigido, tarefas, para fixação de conteúdo e tem diversidade de atividades na sala. O tempo para a realização das atividades está contemplado no cronograma, porque era muito comum eu vou dar três vídeos para eles verem, mas em que horário que a pessoa vai conseguir ver isso? E aí ele fala, tem horário livre da outra disciplina ou área verde. Não, área verde, área verde, outra disciplina não é sua, tem que garantir no seu espaço. Então isso também foi uma sugestão. o tempo para a realização estava contemplado no cronograma, quando há devolutivas, quando o estudante ativamente participa e o professor oferece encontros virtuais para esclarecer as dúvidas. E as avaliações, que é importante, elas são melhores quando os critérios são pactuados no começo da disciplina. Isso aconteceu no primeiro semestre foi uma bagunça porque você tinha determinadas formas de fazer isso e no final você não podia cumprir daquela forma. quando há tempo suficiente para serem feitas pelos estudantes e o professor faz devolutiva da prova que no meio eletrônico, no Moodle, por exemplo, ficou muito fácil de fazer. Outras, uma coisa muito importante é diversificar a fonte de nome, não ficar centrado somente na prova, teste ou na prova escrita que você vai fazer, certo? Então colocar outras notas te dar mais segurança de que aquela nota possa realmente te apresentar mesmo que for somativo, realmente é o que ele aprendeu. se você joga tudo em provas escritas você tem todos os vieses que a gente já sabe, então é muito complicado. Não adianta, tipo, eu tenho que deixar a câmera aberta e ficar olhando para o professor ou não pode usar o WhatsApp ou se eu acessar o Moodle ou eu vou tirar ponto. Então é um controle que você fica muito mais preocupado quando é a única forma de avaliação, quando você coloca outras isso facilita bastante. E quando os professores conversam sobre a integridade acadêmica, o que é cola, o que é plágio e o que a gente está avaliando lá focado na avaliação formativa. E uma coisa muito importante são as relações. A relação para o ser estudante é mais harmoniosa quando tem um canal de comunicação, qualquer que seja, e-mail, fórum, WhatsApp ou todos eles ao mesmo tempo. E quando há flexibilização dos combinados frente aos imprevistos que foi a coisa que mais aconteceu nessa pandemia. Então tem imprevistos diversos. Então a frequência começou a ser flexibilizada porque você estava pondo vídeo. Nas provas, às vezes a pessoa perde a conexão e você tem que... Como é que você vai fazer? Então não adianta ter o mesmo rigor que você tinha em outros ambientes. Isso ajuda a formar pessoas melhores e relações melhores. Enfim, eu falei sobre algumas experiências, eu falei que eu não ia falar tanto sobre ponto teórico porque eu queria talvez discutir um pouco a experiência mesmo. e a gente sabe que essa frase é muito... Essa aqui é a música do Milton, que fala que nada será como hoje essa manhã. Eu acho que também não vai ser tão diferente quanto a gente achava no começo, mas eu acho que muita coisa vai mudar. Obviamente, a gente vai ter que voltar para o presencial cada vez mais com vacina ou sem vacina, mas tem expectativa de ter uma vacina e isso ser facilitado. Mesmo com vacina, é muito provável que vários comportamentos permaneçam. De distanciamento, a gente olhar para os nossos espaços onde a gente está com um olhar diferente, ter distância suficiente entre as pessoas, tá certo? Então, vai ter mudanças no ensino, impactadas pelo ensino à distância, pelo ensino remoto, e aí talvez faça a questão de blended, juntar essas ferramentas todas. Vai ter mudança nas relações, que é muito importante, elas têm que tender a ser mais respeitosas e acumular mais as diferenças. E vai ter que ter mudança estrutural, física mesmo, dentro das escolas. Vai ter que se aparelhar, a gente vai ter que reformar os nossos espaços. Antes, uma sala para grupo com dez pessoas podia ser três por três, ainda vai ser três por três. Entendeu? A gente vai ter que olhar para isso de alguma forma. Eu queria ouvir vocês, basicamente, mas antes eu só queria reforçar isso, que é muito importante cuidar das relações, é isso que esses centros ajudam a fazer. Cuidar do ensino de qualidade, que de certa forma na parte pedagógica tem também um pouco a ver. E acho que as escolas têm que ter uma corresponsabilização pela qualidade de vida, ou seja, não é ser responsável por ter boa qualidade de vida, mas é entender como as ações delas podem prejudicar a qualidade de vida sem precisar, às vezes, sem ter necessidade. Algumas coisas, a gente sabe, vir para uma escola médica e a sua qualidade de vida cai, é inerente para algumas coisas, para o quanto de coisas que você tem que estudar. Mas se a pessoa olha duas vezes para um conteúdo de uma aula e sabe que ela pode tirar metade daquilo e ganhar tempo, espaço para a pessoa poder, para o estudante poder usar aquele espaço para outra coisa, para estudar, para ser uma solução, isso melhora tudo. Nossa, eu estou acabando já, Bia. Desculpa, desculpa, Vitor, desculpa. Essa é a equipe de novo, não é? Não é? Esse é o conselho consultivo atual, não é? Tem algumas pessoas aqui que estão bastante ligadas ao ensino médico, não é? E circunstancialmente, a gente tem isso daqui, que é o professor Valdez é coordenador do Centro de Desenvolvimento do Centro, a Mariana é a atual coordenadora do CAED, que faz a avaliação e todos esses daqui, o professor Francisco já foi presidente da CG, quer dizer, são pessoas que estão envolvidas não porque foram escolhidas politicamente para ir para lá ou porque precisam fazer papelzinho, elas estão lá porque elas realmente se interessam pelos aspectos do que a gente faz lá. Tá bom? Então quem quiser conhecer é só acessar o caep fmp.ruc.br O site tem algumas coisas, estão um pouco desatualizadas, mas eu acho que tem bastante coisa aí que também pode ser útil. Tá? É isso. Falei um monte, né? Adorei. Vitor, assim, maravilhosa a sua fala, a sua experiência, como sempre, né? Você sempre acrescenta tanto para a gente, muito obrigada. E assim, eu fiquei muito feliz, primeiro de ver aquelas fotos, aquela casinha lá, eu lembro a casinha de vocês, mas, assim, faz 30 anos já que vocês têm, vocês estão trabalhando nessa frente, assim, é maravilhoso, né? E eu tinha, assim, algumas perguntas, na verdade, uma aqui, que eu acho que é importante, é sobre essa questão da instituição, né? Por exemplo, aqui, a gente criou um núcleo de apoio psicopedagógico para estudantes de medicina, com a ajuda das professoras da psiquiatria, com a ajuda de professores que são psicólogos, mas são todos professores nossos, e as meninas têm feito um trabalho, assim, bastante bacana, mas são professoras dos nossos alunos, né? Então, é um núcleo de acolhimento, porque a gente, no início da criação, a gente conversou com a gestão superior da universidade, mas, assim, a gente percebe uma grande dificuldade na gestão de, de fato, assim, olhar para a importância disso, e aí eu achei muito bacana que você falou, não é só a medicina, né? A medicina, a faculdade de vocês tem sete cursos, e vocês estão olhando para todas essas frentes aí, então, aqui a gente não conseguiu ainda, isso que a gestão superior, olhe com, assim, com a devida valorização desses serviços de apoio psicopedagógico, né, ao estudante. Então, assim, foi maravilhoso te escutar, e essa equipe de vocês, ela, ela, como que ela é? São, como vocês, são professores, ou existe... São todos, na verdade, tem uma profissional que é da fundação, que é ligada ao Hospital das Clínicas, que é a Carol, que a gente conseguiu a contratação dela, a gente já teve uma psiquiatra, mas hoje a gente tem um serviço que o HC abriu de atenção, de atendimento psicológico, aí no formato mais clássico, de psicoterapia, eventualmente, até com atendimento psiquiátrico, voltado para residente, para aluno, que se chama PAP. Então, eles viram como se fossem, eles são como se fossem uma referência para a gente para casos de média complexidade, porque a alta complexidade tem que ir para a unidade de emergência, tem que ir para outro lugar, né, então, às vezes, eles não têm jeito para internar. Acho que o centro da história, Bianca, eu acho que existem demandas psicológicas importantes dentro das universidades, e, de certa forma, eu acho que a universidade é corresponsável por parte deles, então, ela tem um compromisso de poder facilitar. A questão é que é um saco sem fundo, se você puser 30 psicólogos, você vai ter espaço para 30 psicólogos. A Unicamp tem um centro para fazer atendimento psicológico. A gente acreditou num outro modelo, que é um modelo mais econômico, porque a gente também não tinha 300 pessoas, mas é de que a gente acha que o ambiente precisa mudar. O ambiente mudando, ele é menos ansiogênico, ele cria menos doença, vamos dizer assim, e, obviamente, ainda vão ter casos que vão precisar, mas a gente não tem o compromisso de atendê-los. O que a gente tem o compromisso é de orientar-los. Eles não podem ir lá e não ter um caminho para trilhar, nem que seja fora da universidade. Então, isso é uma coisa que eu fiz um compromisso com eles. A gente não precisa falar, olha, a gente não atende caso grave, mas ele não pode ligar lá falando que está agressivo, que está psicótico, e ninguém saber o que falar, entendeu? Então, a gente já teve, foi uma atuação, eu lembro que, assim, quando eu entrei nessa gestão, faz uns seis anos, uns cinco anos, eu era vinte e depois passei a ser o coordenador. A gente fez um planejamento estratégico. E tinha esse discurso que a psicoterapia era um saco sem fundo, e a gente foi radical, saiu no próprio planejamento estratégico de que a gente não iria fazer mais psicoterapia. A diretora, que era uma pessoa que falava que precisava acabar, que a gente ficava atendendo o jeito o tempo todo, na hora que eu vi o que a gente não iria fazer mais, mas não era isso que eu queria, não era assumir com a psicoterapia. A gente falou, olha, o modelo é outro, a gente entende que o modelo é outro. Óbvio, se a gente tivesse um centro, então eu vou falar, se tivesse uma equipe de psicólogos para fazer a psicoterapia, ia ser ótimo, mas eu não faria no CAEP. O CAEP tem uma outra função. ele também é um centro educacional e psicológico articulado. A maior parte dos centros eles se articulam como pedagógico separado do psicológico e de saúde mental. O nosso arte está centrado em estruturações e no cuidado individual também, na medida do possível. Ele não é um serviço de saúde. é um dos modelos que a gente tem. Às vezes, pode ser um modelo que convença o gestor a entender isso de uma outra forma. Mas a gente, por exemplo, tinha duas psicólogas que trabalhavam no atendimento individual e nessas ações fora. A gente, uma coisa, gente, não dá, porque a pessoa não pode fazer um grupo e discutir uma coisa e depois fazer atendimento individual com ela. Você tem que separar os espaços. Como eu acho que um professor não pode dar aula para não atender. porque os espaços se confundem. É difícil. Então, tem que ter espaço para poder. Então, é óbvio, na hora que você vai pedir para contratar, você vai ter um monte de limitação. Você pode encontrar situações para ter uma colaboração. Tem o Força, não sei se você conhece, que é o Fórum dos Serviços de Apoio. Foi um fórum criado. Ficou mudo para mim. Acho que travou. Vitor? Deixa eu ver se acho que caiu. Oi, acho que caiu, Vitor. Voltou, voltou. Ou não, voltou. Está travado. Não, está travado, Vitor. Manda uma mensagem para ele. Tá. Para ele saber que está... Às vezes ele caiu. Ele não está online. Ah, ele vai voltar. Ele vai entrar de novo. Professor Eliângela vai falar depois. E se tiverem mais perguntas... Tá, eu vou só aguardar o Vitor. Boa noite a todos. Perdão. É, eu vou só aguardar ele voltar para eu fazer as perguntas, então. Isso. Uma coisa que ele estava falando, eles vão... Parece que eles vão voltar agora em janeiro para continuar as práticas que não foram feitas do semestre. Você viu, Eliângela, o que ele falou? Mesma situação que a gente, né? Sim, mesma situação. Ah, não sei se ele vai conseguir voltar, hein? Ele não está nem online no... Ele está tentando reconectar que caiu lá também. Deu um boot no roteador. Então, mas isso eu acho que foi importante a gente poder escutar que não é só a nossa escola que está sofrendo esse problema de ter parado tudo, de ter travado o semestre, né? com... Só que uma coisa que ele também falou é que eles estão realizando as provas, né? Então, eles estão fazendo, acho que, prova tudo online, que é uma coisa que eu acho que a gente, supervisor, a gente tem que começar voltar a discutir, igual a gente estava discutindo, né? Na semana passada. É, podemos conversar. É, terça-feira a gente tem a nossa reunião de novo, né? Sim. Bom, então, eu acho que qualquer coisa se eu falo para ele, a gente está entrando. Entrou. Gente, foi... Não, acontece. Elementos de estresse, né? Não, aqui, Vitor, aqui tem um monte de gente usando a internet, tendo aula ao mesmo tempo, tem hora que dá um nó. Tem uma pergunta... Não, não tem acontecido muito não, mas... Não, a professora Eliângela aqui gostaria de te fazer uma pergunta. A professora Eliângela é chefe do Departamento de Ciências Básicas e ela é coordenadora do sexto semestre do curso. Eu gostei que você me mandou no segundo semestre, porque eu sou coordenadora do segundo semestre. Eu adorei também. A professora Eliângela, vamos ver se ela está aí. Está aí, está aí. Boa noite, tudo bem? Primeiro, parabéns pela sua fala. Eu acho que é muito importante a gente discutir sobre essas questões, né? Eu queria entender algumas coisinhas aqui que eu anotei. Vocês aí nessa... Na casinha que vocês têm... Na época que eu fiz o Unifesp, a gente também tinha uma casinha lá que era para alunos, então tinha uma triagem, não era uma triagem voltada para questões psicológicas, mas sempre tinha uma triagem sobre o estado de saúde do dissente, né? Aí vocês têm uma triagem que aplica algum questionário assim que o aluno ingressa no primeiro semestre, tem alguma coisa nesse sentido ou não? Não, não, não tem. A gente não tem nenhuma ferramenta de triagem de pessoas que precisem disso. Quer dizer, tem na própria universidade, se tem alguma limitação. alunos que têm necessidades pedagógicas especiais, eventualmente são encaminhados para a tutoria acadêmica, né? Que não é uma tutoria, então é um acompanhamento. E a gente tem um programa que a gente instituiu agora que chama Agnes, que o CAEP faz... tem um papel importante exatamente para orientar a relação desse tutor com o aluno e ajudar a vivenciar isso. Mas não tem mais nada de saúde. especificamente matriagem. O que existe é a busca, a procura espontânea do aluno ou da aluna ao CAEP. E aí ele vai com a matriagem que a matriagem é feita pela simpureza psicóloga que determina se a questão é mais pedagógica ou é mais psicológica. Aí vai para uma das portas de entrada ou para um dos grupos que a gente tem. São grupos... Você falou que vocês não tratam, né? Você tem um fluxo de orientação, por exemplo, que vocês já conseguem um aluno veio e ele tem um problema e vocês têm um fluxo que pode orientar? Olha, vai para a unidade básica, vai ser atendido no hospital, vocês já têm esse fluxo de atendimento? A gente tem. É que, na verdade, a gente usa os próprios do próprio hospital das clínicas. Então, se tem alguma coisa urgente, na verdade, hoje tem um treinamento em todos os espaços que o aluno frequenta, teve um treinamento específico para atendimento de urgência e emergência com o suporte de um serviço de atendimento de urgência que é do... de quem a gente tem convênio médico hoje lá, tá certo? Que é a Grupo São Francisco. Então, por urgência e emergência, qualquer espaço teria. No CAEP, a gente teve esse compromisso também de fazer essa orientação. O CAEP não fica aberto 24 horas, ele não é um serviço de se atençar à saúde, sabe? Então, era um serviço mais focado nisso. O PAP, que é o acolhimento, né? É, assim, a estratégia é acolhimento psicológico. São três consultas, não tem objetivo psicoterápico, às vezes ele resolve uma questão de ansiedade própria, mas ele tem por objetivo esclarecer o caminho que ele tem que tomar. Então, assim, deixar um pouco mais claro quais são as necessidades. Ele pode ficar retomando essas três consultas se ele quiser, mas não tem um objetivo de psicoterapia. A gente já fez psicoterapia, a gente não está negando que tem gente que precisa de psicoterapia. A gente fez uma escolha. A gente fez uma escolha de que a gente ou dá conta de uma coisa ou da outra. Na hora que a gente pega um psicólogo e fica lá 40 horas por semana atendendo 4, 5 alunos, a gente deixa de fazer as atividades que a gente poderia estar de promoção à saúde mental. E até gera uma angústia, né? Porque às vezes a gente tem alunos que a gente recebe e tal e não tem como tratar porque a gente, como a Bianca falou, o nosso núcleo ele é composto pelos nossos próprios docentes. Então, a gente não pode ajudar mais do que a gente já tenta ajudar porque a gente até não tem muito bem esse fluxo aqui ainda estabelecido. Então, é uma coisa que a gente pode depois tentar. Eu acho que no final a gente faz as coisas com o que a gente tem, entendeu? É. Eu acho que é possível. Nenhuma dessas coisas é ruim e é rápido em si. Mas eu acho que agora a gente tem uma oportunidade que a pandemia gerou algumas coisas que a gente pode deixar. Olha, ele precisa de coisas para dar suporte. Não é? Assim, não estou nem falando, ele está falando sobre estudante porque o centro, o foco é estudante. Ele é professor enlouquecendo esse ano. Um monte. E para eles, a única coisa que tem é bater nas cofas e usar o seu cartão do convênio e vai lá. Certo? Exato. E parte desse adoecimento foi por conta da própria universidade. Você imagina, gente, eu tenho alguma proximidade com essa parte do EAD. Pouca, mas tenho. Mas não tenho medo. Eu tinha professor que sumiu, que dava aula comigo. Sumiu. Eu tinha que terminar o curso sozinho. A pessoa não conseguia fazer live na casa dela porque não queria se expor. Sim. Entendeu? É difícil. Então, eu acho que aí a gente fica um pouco mais alerta para ter essas necessidades. Talvez tenha um espaço para uma coisa mais comedida. Por exemplo, contratar um psicólogo que não seja professor facilita muito a vida. Porque mesmo que ele faça pouco... Ele está em uma maneira institucional mesmo. Eu acho que sim. Eu acho que é o caminho. Outra coisa. Com relação ao mentor que você falou, os alunos que são voluntários para serem os mentores? Ou você também tem professores que são mentores? Não, não. A gente faz um edital. Antes era para o convite e tal. Aí depois a gente me dizia, vamos abrir isso porque senão a gente vai ficar sempre na mão dos quatro, cinco porque no ano que a gente não puder a gente não vai ter jeito. A gente faz um edital, faz um treinamento, faz uma entrevista para ver se a pessoa precisa ter um certo lugar de empatia, tem que acomodar um pouco as diferenças que acontecem. Eu tenho gente de até professores que são excelentes tutores que tem até posições fora que você acha que são estranhas, mas eles se acomodam muito da discussão em grupo, sem interferência, auxiliando eles a entender. Os mentores são sempre docentes ou médicos assistentes ou pós-graduandos que a gente quer, o que está preconizado no mentor é ser par. teoricamente ele teria que ter a mesma profissão do que você vai ser formado. Exatamente para poder traçar o curso, o que você fez, o que você não fez. Mas nem sempre a gente consegue, até porque tem curso que é que inventou do nada, informática biomédica. Nem professores fizeram informática biomédica. Então é muito difícil. O que tem alunos é que tem alunos que são peers, talvez isso tenha dado confusão. Nesses grupos também tem alunos que são veteranos que são alunos peers, eles colaboram com a mentoria. E esses são por adesão própria. E esse edital ali é aberto para docentes que seriam voluntários. Ele não está, não tem vinculação de nenhuma carga horária. Não, não tem. Isso é um problema. A gente já vai encaixando o edital, combina o almoço, combina o almoço, não sei aonde. O único curso que acabou incorporando é um espaço para tutoria e academia. para acompanhamento acadêmico do aluno, centrado na orientação para a carreira. É um curso de ciências biomédicas que veio de um curso de ciências biológicas modalidade médica, que acho que a UFESP também tem um, que é mais centrado na formação para ser professor e pesquisador. A sua técnica era junto com medicina, para ter uma porta de entrada separada. É um curso que metodologicamente é todo diferente, muito centrado na prática. E esse curso, quando ele foi montado, como ele é mais recente, ele abriu um espaço em todos os anos. Primeiro, segundo e terceiro, dê tutoria acadêmica para cada três anos, para cada, uma vez a cada 15 dias, em grupos pequenos, 10 pessoas. E no primeiro semestre do curso, no primeiro ano, quem orienta isso é o CAEP. Só que aí são os professores que são da disciplina, que são os tutores, seguem, ou assim, o paradigma do mentor orientado para o CAEP no primeiro semestre. Então, isso que acontece. Então, lá tem chamada, tem frequência e conta como para morar. Entendeu? Uma pena, não é só lá que tem. Tá bom, então, obrigada, viu? Obrigada pela sua apuração, pela paciência. felicidade, valeu, obrigado. Obrigado, sim. O Vitor, o professor Francis gostaria de, também, de falar, fazer uma... Oi? Francis? Boa noite, professor Vitor, tudo bem? Boa noite, professor Francis, como vai, senhora? Muito bem. Parabéns pela apresentação, por assistir parte da sua apresentação, não assisti tudo. Eu estou sendo obrigado a fazer a pergunta, que fique claro mesmo. Mas, eu tenho uma dúvida, o seguinte, como é que vocês resolveram essa questão da institucionalização do serviço de apoio, né? Porque o problema nosso aqui é muito essa questão que a Bianca já colocou, apesar de já ter tentado algumas interrupções com a administração superior, na verdade, ficou no tom que o filho é teu e se se vire com o que tem, né? O que vocês fizeram? Já havia um desejo institucional de fazer ou vocês que procuraram, correram atrás para conseguir esses profissionais aí? há 30 anos atrás, quer dizer, eu não estava lá ainda, né? Então, o presidente da comissão de graduação só tinha o curso de medicina e o curso de ciências biológicas da unidade médica. Eles tinham outras iniciativas, como São Paulo já tinha, né? De terem grupos centrados, principalmente na questão da educação médica, tal. e a primeira contratação foi de uma psicóloga e de uma pedagoga, logo no início, né? Que já não estão mais com a gente aqui trabalhando, estão seguindo carreiras separadas, uma psicóloga e a outra, ela é docente até em outro lugar. Então, foi uma decisão, não foi um pleito de ninguém, quer dizer, foi uma ideia da própria faculdade em começar a oferecer, mas ela não estava centrada, era essa que é a história, em dar conta da saúde mental do estudante. Não era esse o objetivo. Isso, com o tempo, foi mudando, mudaram os perfis, então mais um psicólogo, depois a gente conseguiu mais um psicólogo, aí teve demanda dos estudantes para mais gente para atender, a gente conseguiu que o HC mandasse um psiquiatra para ficar lá embaixo, depois o psiquiatra saiu, a gente conseguiu transformar essa vaga em uma vaga de psicólogo, que é a que a gente tem lá até hoje, quem faz o atendimento ou não aconselhamento. Essa pressão por atendimento existe faz muito tempo, entendeu? E essa escola se nega a dar, porque não tem nem condição de dar, é um saco sem fundo. É verdade. Mas você pode ter em maior ou menor grau, por exemplo, o Cantos tem, acho que a Bianca lembra, tem um copia, acho que era lá na Filô, que era um centro para atendimento de estudante, então é um serviço de saúde mental, centrada em psicoterapia, que tem uma fila gigante. Da faculdade de psicologia. Da faculdade de psicologia, mas era aberto para o campus, tinha a clínica, que era uma clínica com estudantes, que era uma clínica de estágio e tem o copia. Então, a gente tem essa vantagem, tanto que eles falam assim, ah, vocês têm uma só da medicina, a gente tem uma para o campus inteiro. Não é verdade, a gente não tem uma só para a medicina, a gente não faz a mesma conta. O hospital talvez é o que faça mais próximo disso, mas também não dá conta, eles têm dois psicólogos e uma psiquiatra. Não dá conta. Eles não vão atender coisas simples. O que a gente quer fazer é isso. Então, depende muito como você monta o modelo. Você coloca um modelo que é mais aberto, está mais centrado na coisa de prevenção. Talvez você consiga abrir a porta para a contratação de alguém que mais tarde repercuta em uma coisa mais complexa. porque tem muita coisa de intervenção que precisa. Eu acho que agora na pandemia ficou até mais claro. Mas a gente não teve que brigar com ninguém. É uma benção. É, porque o problema na verdade grande é que existe uma urgência grande das duas coisas que eu percebo. Essa coisa de estimular a saúde mental, de estimular e dar uma ambiência melhor, mas ao mesmo tempo existe uma demanda grande de necessidade de atendimento também, né? E fica quase impossível dar conta das duas coisas mesmo, né? Porque até no nosso hospital, até há poucos anos, a gente não tinha nem psiquiatra atendendo, né? A gente passou a ter ambulatórios regulares de psicologia, principalmente depois que a EBSER começou. e aí tem ambulatórios regulares e agora tem docentes também envolvidos, né? Porque até não tem tanto tempo atrás não tinha ambulatório, né? Então, é difícil. Acho que esse é um problema, mas eu acho muito interessante esse modelo de vocês, né? de pensar, de assumir um modelo não tão assistencialista no sentido de dar conta, né? De ambulatório de psicologia e de psiquiatria, né? De saúde mental nesses modos, né? Mas muito mais de ações que vão melhorar a ambiência e consequentemente vai diminuir o aparecimento de casos lá na frente, né? Eu acho que isso é um modelo que eu vejo bastante interessante. Eu acho que é por aí. Assim, a gente tem essa questão como, assim, ela aconteceu por acaso, mas a gente acha importante ter, tanto que assim, a gente se considera, eu falo isso para a equipe, né? Nós somos os gestores da saúde mental do estudante, mas nós não somos necessariamente os executores do bem-estar psicológico do estudante, tá? Então, eu preciso saber o que fazer, quais são os recursos que ele pode acessar, mas eu não tenho condição de oferecer tudo. Isso, às vezes, é problemático, tanto que isso já aconteceu. Assim, se o diretor quer fazer, contrata, me dá 10 psicólogos e a gente monta um negócio só para fazer isso e eu não vou misturar com o CAEP. O CAEP vai continuar sendo gestor, ele vai continuar dizendo o que ele tem que ter de prevenção, o que ele tem que ter de atenção, mas não necessariamente ele vai ser o provedor disso, porque o custo é gigantesco, né? Agora, tem necessidade? Eu acho que tem necessidade, entendeu? Mas eu acho que é mais fácil a gente olhar para o que a gente está fazendo que piora essas coisas, e aí a demanda talvez se acomode melhor, do que a gente tentar simplesmente, vamos aumentar a dose do remédio, entendeu? O que é isso que a gente está fazendo? Tem mais gente ficando doida? Então vamos subir o muro que aí ninguém pula, entendeu? Não é por aí, a gente acha. A gente tem que conseguir diminuir o muro para cada vez mais a gente poder ficar, assim, poder sair se a gente está para o lado. É, porque isso acontece com as outras questões de saúde também, né? Porque, na verdade, a universidade não dá conta de atender todo mundo, não dá conta do serviço formal que tem que fazer, eu acho que até poderia ter alguns serviços, né, de atenção aos alunos, mas a gente sabe dessa dificuldade. e na saúde mental ou nessas questões psicopedagógicas é a mesma coisa. E nas escolas médicas a gente tem uma grande vantagem, né? Nas escolas médicas o trânsito informal é muito alto, né? Porque o menino do primeiro ano conhece o segundo, que conhece o terceiro, que conhece alguém do sexto, que conhece o assistente, que fala, passa aqui que eu dou uma olhada e vai resolvendo as coisas desse jeito. Então, imagina em cursos que não tem isso. Ele está falando sobre estudantes, assim, um recorte que é da saúde em locais que tem uma estrutura relativamente adequada para dar atenção à saúde. Então, permite portas de entradas que não são mais adequadas. Perfeito. Valeu, Vitor. Imagina, vamos ver. Acho que a Luísa tem só mais uma pergunta e a gente pode encerrar para... porque já é uma hora e meia de fala, Vitor. Mas eu falo muito, eu falo muito, né, mais câncer. Você está ficando até sem voz. Luísa faz a pergunta. Isso, prof. É porque, na verdade, o professor Vitor comentou no final das medidas que eles implantaram na faculdade para promover a saúde, né, e tentar fazer esse ambiente mais dinâmico. Porque o que eu percebi nessa pandemia é que a gente perdeu duas coisas muito importantes. a primeira foi o contato uns com os outros, porque, assim, vamos falar a verdade, os problemas de saúde mental sempre foram muito sérios na faculdade de medicina. Só que a gente era uma rede de apoio muito importante uns para os outros, sabe, e eu posso falar por mim que tem um semestre que se não fossem os meus amigos eu não tinha concluído. Então, a gente perdeu isso e atualmente a gente perdeu também a perspectiva, porque a gente não sabe quando a gente vai ser avaliado, quando a gente vai voltar a ir para o hospital. A gente antigamente via uma doença em tutoria e à tarde a gente ia para o hospital e examinava o paciente, a gente conseguia correlacionar com os melhores. E hoje a medicina ela se torna para a gente muito abstrata, porque a gente vê o slide e a gente não vê nada além disso. E, assim, a gente perdeu um pouco a perspectiva porque a gente não está sendo avaliado, pelo menos a mim e o C, a gente simplesmente às vezes deixa a aula ligada e vai dormir, vai fazer outra coisa. Então, eu acho que isso está sendo um problema muito sério para a gente. Eu queria perguntar como que a gente poderia devolver essa perspectiva, sabe? Olha, Luísa, é super importante o que você falou. Existe tudo isso que você falou, essas regras que você está colocando não são regras, são sugestões, ninguém é obrigada, ninguém é fazer nada disso. A gente sabe que todas essas coisas acontecem, a pessoa entra na aula que é uma live, fecha o vídeo e como está sendo gravada não olha e vai ver depois. Tem uma parte que eu acho que é uma adaptação ou um meio que a gente espera que acabe logo, então talvez a gente precise investir muito. E aí demora mais para acabar do que a gente imaginava e você continua sofrendo porque não se adaptou. E que a gente também não dê algum espaço suficiente para ouvir as pessoas. não sei se estou falando que isso não aconteceu aí, mas acho que nunca falta oportunidade de dar espaço para conversar. Eu acho que é isso que melhora tudo, que é um espaço para ouvir de uma forma articulada. A gente botou as pessoas aqui mais por conta da Comissão de Direitos Humanos em relação desde comunicação não violenta, de... como é que chama? de reconciliação, como é que chama? Agora esqueci o nome do negócio. Elas vão me matar. Mas é um curso que você faz especificamente para... na estrutura da conversa você garante que as pessoas possam ser ouvidas e que vão ter um espaço de fala e que é respeitoso com o outro, então tem os combinados. Então você tem um arcabouço que segura, mas você tem que oferecer essa oportunidade de falar. E não adianta só isso ficar da gestão para o resto, da Bianca que é diretora da faculdade, vai ser reitora ou é reitora, se é reitora, já vi. Pelo amor de Deus, Vitor, pelo amor de Deus. Abrir um espaço administrativo. A gente precisa capilarizar isso dentro das disciplinas, entendeu? Então, na verdade, esse espaço precisa ter alguma escuta. E a pessoa, mais do que ser escutada, ela precisa se sentir sendo escutada, porque isso faz muita diferença. Porque essa coisa que você falou assim, a gente não sabe o que vai acontecer, é uma coisa muito grave, nunca a gente saiba, tá certo? E a gente não pode estar no seu lugar de fala, porque eu já sou formado, entendeu? Então, eu não estou no mesmo espaço que você com o mesmo sofrimento. Então, vocês precisam mostrar para a gente o que é. Para a gente mostrar para vocês, eventualmente, se existe algum caminho para a gente construir juntos. Então, parece uma coisa super bicho vir, mas não é. Ela é eficiente mesmo, é eficiente para diminuir a cidade, para que a gente entenda que algumas limitações são limitações reais, tá certo? E que talvez a gente tenha oportunidade lá para frente para diminuir essas diferenças, mas a gente também não sabe, pode vir o Covid-28, 22, 23, tá certo? A gente aprendeu muito agora como é ter que se virar com o que tem, num país que não tem uma guerra há não sei quantos anos. Eu tenho um professor que é filho de alemães e que falou que o pai dele falou assim, vai fazer igual formou médico na guerra, formou com o que tinha, não tinha aula em Berlim, mas os caras saíram com o que tinha porque precisava de médico. Não estou falando que esse é o modelo, entendeu? Mas cada circunstância vai ter alguma dificuldade para atender o que a gente esperava. O que precisa é compartilhar com o resto. Concordo com você também que a rede de apoio é super importante, a gente nota isso muito nessas falas, né? A pessoa está mais sozinha, não está nem sozinha, está dentro da família que a gente acha que pode dar um acolhimento adequado, mas o ambiente é diferente, né? Não é uma pessoa que está sofrendo das mesmas coisas que vocês, enquanto você vai na aula tem um monte de gente sofrendo, só que está longe, né? Então são espaços que a gente vai ter que construir do jeito que dá até ser presencial. Não vai ser de novo, mas ela não pode deixar de existir, entendeu? Então essas redes de apoio elas continuam tendo que estar ligadas de alguma forma, né? Mas é uma das reclamações mais frequentes, eu perdi minha rede de apoio. Parte das existências acontece por conta disso. Não tem muita solução, né? Sim. Porque a gente não tem o que a escola possa fazer, né? Juntar as pessoas à reunião, né? Mas eu espero que a gente possa juntar de novo, claro. Mas eu acho que a gente tem que entender que essas coisas acontecem e ir adaptando a isso. O que não dá para fazer é fingir que nada vai estar acontecendo e tocar o barco, entendeu? Então as pessoas precisam pedir ajuda, os professores precisam entender que o modelo não é a mesma coisa, que não é... Ah, então a ideia é muito mais fácil. Não, é muito mais difícil, às vezes, dá muito mais trabalho para fazer o efeito. Mas o resultado, às vezes, pode ser bom. Não sei se esses passos estão garantidos, mas aqui ajudou bastante a gente construir uma coisa. Muito bem. Sr. Vitor, muito obrigada. Eu acho que você precisa descansar. Você deve ter trabalhado aí o dia inteiro. De coração. Você é da nossa casa, né? Só falta a gente te roubar daí para você vir para cá de vez. Então, obrigada mesmo. Foi excelente. Fica bem, descansa, viu? E boa sorte aí com a situação que você falou que teve proximidade com gente com o Covid. de estar se comendo. Ah, eu acho que não vai dar nada, mas tudo bem. Vou ficar preso em casa, mas continuo trabalhando do mesmo jeito. Bianca, eu que queria agradecer. Eu acho que, às vezes, eu falo demais. É um assunto que eu gosto muito. Adorei. Ele tem tantas perspectivas, tanta gente nesse cenário que precisa fazer o seu papel para as coisas saírem direito. Às vezes, a gente não tem governabilidade nenhuma, né? Se a gente faz o nosso. Acho que é essa que é a história que a professora falou. O que a gente tem, a gente tem que fazer o melhor e tem que ter um espaço para garantir de novo. precisa haver um espaço para discutir. Em qualquer instância. Para o serviço de apoio, para os estudantes, entre eles, para estudantes com os professores. Ele teve experiências muito bonitas, assim, de espaços que eles construíram, os próprios estudantes construíram e que foram muito emocionados até de ver se eles eram showmédia aqui de novo. Nunca teve tanto professor assistindo. Isso tudo em ambiente virtual. então, eu acho que se eu fosse fazer alguma recomendação a isso, eu tenho que aprender a cuidar dessas relações. Porque essas relações são o que vão segurar a gente de pé. Agora, se a gente pode garantir o que a gente tinha quando vocês entraram, no contrato, que vocês iam ter seis anos de medicina com tantas horas de prática, não sei o que, não sei se dá para fazer mais, não. A gente vai ter que se adaptar e ver o que é melhor para fazer. Acho que dá para construir junto. Vitor, muito obrigada, meu querido. Se cuida, obrigada mesmo. Um abraço grandão.